Quando eu entro em meu carro, vejo o seu batom jogado E outras coisas que não deixam te esquecer Já se passam quatro horas, eu estou aqui parado Só pensando em como te entender Mas por que não vem me ver? Por que não? Por que não vem me ver? Por que? O meu universo é grande Trouxe um mundo complicado Que nos prende coisas todas tão vãs Por favor, se abra um pouco, não se esconda e se proteja Por pensar que todos nós somos iguais Quero ouvir! Mas por que não vem me ver? Por que não? Por que não vem me ver? 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 Por que? Eu vou te procurar em outro planeta Por que não vem me ver? Por que não? Por que não vem me ver? Por que não vens me ver? Por que? I just live for you I just live for you Eu vou lhe cansar, eu vou te procurar em outro planeta I just live for you I just live for you Eu vou lhe cansar, eu vou te procurar em outro planeta I just live for you I just live for you Não vou lhe cansar, eu vou te procurar em outro planeta Não vou lhe cansar, eu vou te procurar em outro planeta Não vou lhe cansar, eu vou te procurar em outro planeta Eu vou lhe cansar, eu vou te procurar em outro planeta 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 Legenda Adriana Zanotto